William Arão é um jogador que viveu de tudo no Flamengo. O volante chegou em 2016, após boa temporada no Botafogo, e logo foi titular. O problema, no entanto, é que ele ficou marcado até o começo de 2019 pelos fracassos do CRF nos anos anteriores. Quando Jorge Jesus chegou, muita gente achou que o atleta seria descartado logo de cara. Mas o português bancou sua permanência. Arão passou a jogar muita bola com a camisa rubro-negra e foi um dos pilares daquele timaço que está marcado até hoje na história. Depois da saída de JJ, Arão continuou jogando bem, mas caiu muito de nível nesta temporada. Quando chegou ao Fenerbahçe, Jesus logo pediu sua contratação e o negócio com o Flamengo foi rápido, assim terminou a passagem vitoriosa do volante no CRF. Lá na Turquia, Arão está virando uma espécie de queridinho dos torcedores. Isso mesmo. O jogador tem atuado muito bem, é o dono do meio de campo e sua performance em campo está encantando. Ele voltou de contusão na última partida e deu um lindo passe para Rossi abrir o placar contra o Istambul. Um torcedor turco ficou tão empolgado que já decretou. Arão entra para a história como um dos melhores meio-campistas da história do Fenerbahçe. Disse ponto um outro turco afirmou que Arão vem jogando bem desde quando chegou. Não entendo por que o William Arão foi elogiado ontem, já em alto nível desde a primeira partida. Acrescentou. O maior impulsionador desta equipa é o William Arão. Depois de entrar, começamos a lançar a bola muito mais rápido e com mais precisão. Qualidade de passe longo visão de campo é incrível. Qualidade concluiu mais um torcedor do Fener.